Música As árvores se tornaram um personagem tão comum no dia a dia das cidades Que viraram um personagem urbano como qualquer outro, casa, poste, carro, pedestre Mas não foi sempre assim não A presença do verde na paisagem urbana é quase uma novidade Não faz nem 200 anos que as primeiras árvores apareceram nas ruas da cidade E não foram recebidas com muito entusiasmo não No começo do século XIX ainda era muito estranho para um cidadão, para um homem urbano Conviver com uma árvore Afinal se o homem um dia criou a cidade Foi justamente para fugir do ambiente rural E da ideia de vida selvagem que a árvore representava Mas essa aqui é a maior prova de que o verde também pode viver na cidade O Oiti é a mais urbana das árvores Um pé de que de perto Quero ver que fluta da cade que fluta da cade que fluta da cade que fluta da cade que fluta da cadeira A desconfiança do cidadão com esse negócio de plantar árvore na cidade tinha razão de ser Imagine uma árvore numa rua estreita como essa Pensa no trânsito contornando, desviando Depois tem outra coisa A sombra da árvore nas ruas de terra deixava o chão sempre úmido e lameado Mas era uma maneira muito atrasada de ver as coisas Na Europa já tinha árvore nas ruas há mais de 100 anos O problema não eram as árvores, eram as ruas O Rio de Janeiro estava muito antiquado, muito velho O Rio precisava de uma mudança radical E ela aconteceu no começo do século XX Não por acaso, pelas mãos O engenheiro Francisco Pereira Passos O homem que plantou todos esses oitis aqui Esses e a maior parte dos oitis da cidade Com o tronco reto e a copa certinha Sempre cheia de folhas Em qualquer época do ano, o oitir era uma árvore com cara de árvore Olha só o oitir, não tem uma pinta de árvore? O oitir era um dos personagens principais da grande obra que Pereira Passos estava prestes a realizar A maior reforma urbanística já feita no Brasil Algo nunca antes tentado A capital ia ser inteira reconstruída E a árvore escolhida para as calçadas não poderia ser outra O oitir Apesar de vir da Mata Atlântica Ela parecia ter sido feita para a cidade Porque as raízes bem profundas não quebram a calçada A copa toda regular dispensa as podas Pois ela é cheia e alta Quer dizer, tem espaço para passar o pedestre e dar sombra o ano todo E as folhas caem muito pouco Quer dizer, não entope nem o bueiro A base de toda conquista é o professor A fonte de sabedoria, um bom professor Em cada descoberta, cada invenção Todo bom começo tem um bom professor No trilho de uma ferrovia, um bom professor No bisturi da cirurgia, um bom professor No tijolo do laria, do arranque do motor Tudo que se cria tem um bom professor Um sonho que se realiza, um bom professor Cada nova ideia, um bom professor O que se aprende, o que se ensina, um bom professor Uma lição de vida, uma lição de amor Na nota de uma partitura Do projeto de arquitetura Em toda teoria, tudo que se inicia Todo bom começo, tem um bom professor Tem um bom professor Marmelada de banana Bananada de goiaba Goiabada de marmelo Sítio do pica-pau amarelo As obras caminhavam Mas Pereira Passos continuava enfrentando Uma população hostil a essas novidades Ele tentava vender ou impor a ideia das grandes avenidas arborizadas Enquanto isso, ele ia passando por cima das velhas construções Das velhas lembranças dos seus moradores Da história mesmo da cidade Enfrentando tudo e todos Pereira Passos conseguiu finalmente colocar árvores nas ruas Mais do que isso, ele fez com que elas virassem moda Aos poucos, a própria população passou a arborizar a cidade O Carioca virou um novo cidadão para uma nova cidade E a árvore não podia faltar nessa nova cidade mais moderna Onde tudo tinha uma função Estudos mostraram que as árvores urbanas Além de simpáticas, são muito úteis Uma árvore sozinha, isolada Pode transpirar 380 litros de água por dia Sabe o que significa isso? Um resfriamento igual ao de 5 aparelhos de ar-condicionado médios Já pensou? Um lugar que tem árvore pode ser 10 graus mais fresquinho As árvores filtram as partículas e gases poluentes da atmosfera Um estudo em Hamburgo, na Alemanha, mostrou que em áreas que não tem árvores A precipitação de partículas sólidas é superior a 850 miligramas por metro quadrado dia E nas áreas arborizadas, com bastante árvores, ela é menor do que 100 miligramas por metro quadrado dia Olha só a diferença Segundo o professor Bernatsky, que é especialista nesse assunto As áreas arborizadas podem reduzir os ruídos em média na ordem de 5 a 10 decibéis Entre as frequências de 1000 a 1200 hertz Sabe o que isso significa? A árvore pega o barulho pra ela e deixa a vida da gente menos estressante, menos barulhenta Hoje mais de dois terços da população mundial vive em cidades O que equivale a dizer que dois terços da população mundial convive com calçada, carro, prédio Como se isso fosse o nosso habitat natural A gente já está acostumado com esses símbolos do progresso Tanto quanto o oiti, a mais civilizada das árvores Aqui você conheceu o oiti, cujo nome científico é Licânia tomentosa Quero ver que fruta da casa e que flor, que força, beberá sabor, vai ter um pau, Brasil Um pé de que vermelho, verde, que te quero ver qual é de pé na terra até caber na tela da TV Um pé de que vermelho Um pé de que vermelho